Os espelhos estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Ok. Eu vou segurar essa área. Eu não ouvi direito! Certo, senhor! Então, vamos lá, cara. Vocês estão prontos pra outro vídeo aqui de rrrrrrrrrrrrrrrr.... blablablablablabla. Xalauau, Flife. Check your zone. Desculpa, senhor. É tudo que eu posso fazer para você. Ok, escute em frente. Vamos, cara! Claro! Podemos fazer mais danos dessa forma! Vamos lá! Vamos lá! Isso aqui, aqui, aqui! Toma! Aí! Aí sim! Vai pegar a nossa armadura aqui! A gente tá fazendo merda, quebra na caixa pra história! Quer pegar essa história de silenciado, mano! Mais outro bordo aqui fazendo gordíssimo! Vamos não aguentar a pressão! Só chora, né? Acabei de quebrar o meu cover! Vamos lá! Tem viva, tem gente viva ainda, como é que pode? Toma, o remédio. Acabou? Todo mundo morreu agora, porta da vida. Porra, mano. Entendeu? Agora todo mundo nos quadrões. Tá bom, nós já achamos outros por aí. Carrega os armas. Caraca, mano. Estou ficando sem assunto. Ou melhor, quando eu não estou sem assunto para o vídeo, eu fico falando bobagem. Caraca, blá, 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 bl Olha o caminho que vai ser decoratado Toma, socorro Esse cara é chato pra caralho Bom, porque não pode ter nada aqui igual no Half-Life original Opa, bazuca Bom, vou passar a usar bem mais Rebogger agora Estou achando muito o som dele Puxo aqui, pulo aqui, corto aqui Aí, olha A mão do rei com tarefa tremendo Não quebra Quebrou Que barulho legal Eita Olha como Que barulho Que barulho Que barulho Que barulho Caralho 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 Não sei se vocês enviaram exatamente o Gordon Freeman ali Acho que talvez pode ter sido o Gordon Freeman Será que nós vamos entrar no portal atrás do Gordon? Não, definitivamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Vocês viram que interessante? Nós falhamos para tentar criar um paradoxo temporal Olha só Objeto Shepard Status não sei terminado pós-morte Objeto tentou criar um paradoxo temporal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desceu e tirou esses bichos Bichos frutos do antemãe da foca Vamos lá Mais um ali Capota mais um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E quando eu fico curioso eu começo a confundir as coisas Vamos lá Vamos lá E galera Eu acho que esse segundo vídeo aqui Tentando fazer uma previsão do Polvo Polo Lembra? Lembra do Polvo Polo? A melhor copa do mundo? Polvo que previu os resultados Vamos lá Vamos lá Continua Vamos lá Invertir Um Outro O que eu estou fazendo? Não! Lá! É isso... O quadril Shepard está empenhado na missão mesmo. Só pegamos a munição da arma. A arma dos Protons de... não sei o que... Dava 4 Vou pegar só as armas que parece agora Aqui? Não Ih Ah 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 Que raiva Descubri Descubri Agora vou rápido Descubri Descubri Hum Eu tenho que ir pra cá né Vamos lá Vamos lá Se eu não passo pra cá eu corro aqui Aí Tô lotando, não sei nem pra onde é que ele é Tô lotando, não sei nem pra onde é que ele é Tipo, ahn? Tipo, ahn? O quê? O quê? Tipo, você me... Crush that Será? Não What the hell What the hell What is going on guys? This is Ryan here And welcome to something that I don't know what is Ahn 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 Olha só o cara cultivando aqui Ahn Caraca, mas aqui tava só o... só o Cunha Gatinha Olha só o Cunha Gatinha Ué? Eita, 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 olha os bichos que correm, pelo amor de Deus, olha os bichos vindo, mano, esses bichos vindo, é uma barbaridade, mano. Eita, experimentos nas minhas... Eu vou tomar mais um desse vídeo. Uau! Tudo bem, o que você acha? Sim, vamos lá. Vai! O que você quer fazer? Ah, ele vai tirar o access denied da porta aqui, né? Ah, ele vai tirar o access denied da porta aqui, né? Você mesmo. Entra aqui. Cara, que estranho, eles estão debaixo d'água. Cara, que estranho, eles estão debaixo d'água. Ele tava tendo tipo uma espécie de peste, pra ver se eles dominavam o... Fascinante. Eu nunca suspeito que essas coisas poderiam ser. E parece que o sistema de contínuo está completamente fechado. Vamos, vamos aqui, cara. Eu refuso de ir a outro passo. Eita! Se não vai vir, eu tava botando. Muito boa. Mas não vem me impedir nada daqui. O cara tá botando pira. Pira! São criadores de portais? Ah! Vamos! Ah! Recusava aí porque o bicho tava lá, mas... Eu sou o herói dele. Ando lá bem, ando lá bem, que eu tenho que ver as... As tramas aí. Mãe! Ah! Eu vou pegar uma coisinha pra vocês aí, tá? Ah! Ah! Não tem forma de atingir os mais inteligentes Vamos pra lá o desgraçado Pegamos sangue, ah, nós temos aqui pro ar também lá pra lá Mas o que é isso? Filho da mãe, mano Aqueles aqui são mais vidrados e cuspindo as pessoas Porra, mano, que merda Deixa eu ver o que tem por a frente aqui Quanto mais a campanha do jogo vai passando, mais filha da mãe esses bichos são Mais escrutos Fudeu Olha ali, não tem por que o sol Vai te cobrou zool Vai te cobrou zool Vê, 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 vê Que? Ui, que limita Ou só retirar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Senhora Nossa Que susto também E aí 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 Uma É um tiro bem dado Ah Mais de 40 E aí Fricando Ah mano Olha o bicho que cospe em nós, mano. Vai correr pra puta que pariu. Vai correr pra puta que pariu, mano. Prouxa. Olha, tem um cientista ali. O que você vai fazer? Nossa senhora, mas você tá bruto, hein. Já foi da bala, mas você já foi também. Assim que eu resolvi a situação da bala de duas vezes. Olha isso, mas que bicho viado. Vai tá lá. Vai tá no bala, velho. Aí depois falta a bala, depois eu tô reclamando. Ah, porra, recarrega a mão dessa merda assim mesmo. Hã? Não, 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 não. Abrimos dois. Uma cortina que eu achei que era pra quebrar depois. Olha o Bunny Hope, olha o Bunny Hope. Meu Deus. Meu Deus. Fudeu, 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 fudeu. Caraca, mano. Eu acho que eu ia se foder naquela hora. Chitosauro... Nossa, dor de garganta. Tá bom. É óbvio. Tem que destruir lá. Se não destruir, é parar de ir lá. Atax maldita, caralho. Que diabos é o C, cara? Que diabos é o C, cara? Que diabos é o C, cara? Tá bom. Vou ter que passar a usar aquela arma de putônia. Vou pegar aquela aqui na mão aqui já, né? Aqui eu tô achando muito a menção dela. Nossa, ó. Que diabos é o C, cara? Que diabos é o C, cara? O jogo é bandido. Aqui embaixo eu vou passar alguém pra lá. Branco. Sobe, cara. Sai pra foder mesmo. Quebra, quebra. Respira. Porra. Esses efeitos bem engraçados aí. O bicho tá olhando pra mim, cara. Porque ele tá com as costas. O bicho tá olhando pra mim, cara. Olha. Ah, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha, de observação. Aqui tem só aqueles round eyes. Olha, nada de... Olha, dois, dois, dois. Caraca, que calor. De calor desgramata nessa cidade, hein. Olha, dois, две, três, três, dois... Olha lá, fazer ele pra mim, cara. O que é isso? Meu Deus do céu, tira, judei da mão. O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu, tira, judei da mão. Odeio armas biológicas. Odeio, odeio, odeio mesmo armas biológicas. Puta que pariu. Pega arma de buraco, porra. Pelo transporte esse bicho pro lugar onde ele vem, mas sai da frente de mim. Vai ter bicho, vai ter bicho. Que milagre, hein? Vai ter bicho de teto, vai ter bicho de teto. Que milagre, hein? Que milagre. Porra. Vai. Estava tipo olhando as unhas De um eu preciso, de outro não Qual que eu preciso? Armas biológicas Armas biológicas Estou num sentimento muito louco de Armas biológicas Deu mais plutônio ai Como eu sou um homem muito ocupado Tem que ficar sempre as plantas das caixas Ai ai ai, olha o tempo pro palpeiro Não devem dar certo aqui Tem uma porta aqui não? Não? Com certeza? O pronocovó agora Olha essa escada ai cara Sobe essa escada Olha o que que tem aqui Vamos ver Nada, nada, nada A área de manutenção Ah que? Tá tomando atenção Isso Nossa meu pé, meu pé, meu pé Olha esse tipo Contra uma formiga Uma formiga andando meu pé Olha, mas Era isso que eu queria Isso Assim É isso que uma pessoa Mão de vaca Como eu desejo Cara Vou deixar o botão direito virado Não, não Isso, isso, eu quero dizer uma coisa Prê Ri Vou Deixa eu ver o que que tem pra cá Carrega essa arma biológica que é sensacional, essa que é boa Não, mas Aqui é só pra ter um acesso mais bonito Tem que ficar com a escada Tem que ficar com a escada Se vocês gostaram Aqui Ah, como é Né, 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 né Eita Porra Esse vídeo Deve ficar longo Mas vou ter que dividir ele em 2 partes Será? Então se vocês gostaram aí galera Deixa o like aí Isso ajuda 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 O canal Se vocês gostaram da minha voz Olha Que beleza Tuhouse É Uma boa de arma Que arma fraca Cara, meu traço explode Então, galera, eu vou ficando aqui com o vídeo por aqui Dando um tiro pra alto aqui E tchau Até o próximo vídeo, galera